Ai gente, que gracinha! Como que eu vou sair dessa loja sem levar nada pra minha filha? Alguém me explica! Custa R$39 cada um, mas pegando três fica R$33, né? Olha que coisa mais linda, R$49,90 Oi gurias, tudo bem? Tô aqui gente, na Renner, pra fazer um achadinhos de bebê pra vocês Vocês sabem que eu estou grávida, esperando a Cecília Então frequentemente eu dou uma passadinha em lojas de departamento Pra ver a moda infantil, ver o que que tá surgindo, o que que tem aí Vai ser um prazer dividir um pouquinho dessas novidades aqui com vocês Espero muito que vocês gostem É claro que eu vou começar a gravar a parte de meninas, né gente? Afinal eu também estou de olho nas coisas de meninas Mas depois eu mostro a parte de meninos também Fiquem tranquilas, tá gente? Vocês vão ver que tem muita coisa fofa Começando pelos bórezinhos, tá? Tem vários tamanhos, ó, tá na promoção por R$29,90 Eu nasci para brilhar e também estampadinhos Essa linha da Ted Boom aqui, gente, da Renner é muito boa E o legal é que eles não tem etiqueta aqui pra não cutucar o bebê, sabe? Então todos os tamanhos e tal, vem até os centímetros e o peso do bebê É estampado na própria peça Isso eu acho muito legal Então esse daqui é de 3 a 6 meses, ó, já vem estampadinho na peça Eu acho muito, muito legal Tem vários modelinhos, tem de manga... Ai gente, que coisa mais fofa esse de manga longa Que gracinha, gente É umas coisas assim que a gente surta Ó, esse daqui também de 3 a 6 Estampado de flores Na base de R$39,90, gente Esses aqui R$39,00 Esses de manga longa R$49,00 Ai, tem kimono, gente Me falaram que isso aqui é ótimo pra recém-nascido De 0 a 3 meses, ó, R$39,90 Esses kimonos assim, ó, que você fecha do lado Diz que é muito, muito, muito bom Pedacinho de amor Ah não, gente Olha esse RN, gente Que pitoquinho Meu Deus, que pitoquinho RN, muito, muito neném, gente Muito pequenininho E aqui também tem outras estampas, ó R$39,90 também Esse também é RN Que bonito, um RN preto, gente Super diferente, né? Muito bonito também Tem outras estampas aqui Tem essa estampa aqui de coelhinho Que inclusive tem até um tiptop deles Tiptop é macacão, né? Um macacão deles de coelhinho Que eu vou mostrar pra vocês Como tá lindo Aqui tem calça de moletom E parece ser aquelas calças saruel Porque é bem grande aqui na parte do bumbum R$49,90 A blusa de moletom R$59,90 Tem de todos os tamanhos, né? De 0 a 3 De 3 a 6 6 a 9 E aí, deixa eu pegar aqui em cima E erguer pra vocês esse daqui Com esse moletom azul Esse daqui, gente É um conjunto Ah, eu acho que é as duas peças, então É o conjuntinho de moletom Com o bode R$149,00, ó Que gracinha, gente Muito gracinha Ah, e tem a calça também É tudo R$149,00 Então eu acho que é Será que é tudo junto? Acho que é Que o bode não tem preço separado, gente Então eu tô achando que são as três peças Por R$149,00 O casaco O bode E a calça listrada R$149,00 Que gracinha É de surtar, viu, gente? De ficar doida Olha isso, gente Um colete Ah, não Um coletinho Tá R$99,00 Ai, gente Vê se não cabe nem Minha mão aqui dentro direito Olha isso, gente E ele é todo Quentinho por dentro, ó Todo de lazinha Por dentro Olha que delícia Muito gracinha R$99,00 E outra coisa que eu achei Sensacional Olha que lindeza Isso aqui Não, a gente vem aqui na Renner É de ficar maluca Não tenho estrutura Pra isso, gente R$89,00 Essa jardineira Você pode colocar um bode Embaixo de manga longa Se tiver frio Se tiver calor Você usa só a jardineira Muito, muito bonitinho, gente Muito bonitinho mesmo Aqui atrás tem mais blusinhas De moletom também Não sei se tem preço Aqui R$49,90 As blusinhas de moletom Agora aqui, gente Olha que gracinha Esse bode Com esse detalhe aqui De coração na frente R$49,90 Bermudinha Ah, não, gente Bermudinha Shortinho Ai, tá sem preço R$49,90 Olha se eu não dá nada De morder isso aqui, gente Ai Eu vou engolir essa menina De volta R$49,90 Esse berço lindo Berço Não sei de onde eu tirei berço, né, gente É bode Eu tô com berço na cabeça Esse bode lindo aqui R$49,90 Aqui tem blusinhas, gente Olha que lindo Da Ted Boom também R$79,90 Aí você abre aqui, ó Ai, gente Que gracinha Blusinhas assim De friozinho R$79,90 E tem a calça Que você pode usar junto Ai, gente Olha isso Coisa mais gostosa Lindíssima calça Com detalhezinha Nossa, que gostosa Essa calça Aquele tecido que estica também Não tem pé R$49,90 Tô achando os valores de peças infantis Até que bem acessíveis, tá, gente Nossa, lindas as coisas Aqui pantufa Olha que amorzinho, gente A pantufinha Deixa eu ver se eu encontro o precinho R$59,90 o precinho da pantufa Tem toquinha também R$59,90 Aqui tem calças Olha que coisa mais amada, gente Coisa mais linda R$49,90 a calça Aqui tem o bórezinho Que lindo esse bórez, gente A mesma estampinha, né Da calça e do moletom ali de cima O bórezinho tá saindo a R$49,00 também Muito lindo Aqui calça também Blusa de moletom aqui Toda rosa Olha que linda, gente Toda rosa Blusinha de moletom R$99,99 Ah, é conjunto, gente Não é só a blusa, não É o conjunto, ó Tem a calça De moletom Ai, que coisa mais linda R$99,00 o conjuntinho Aqui, gente Peguei um conjuntinho também Agora a coleção Querendo ou não Tá mais pra frio, né Cecília vai nascer no verão Mas como a gente tá em maio Com certeza as coisas Que a gente tá vendo Nas vitrines E nas araras São coisas pra inverno, né R$119,00, gente Zero a três meses Ó, é um conjuntinho Muito gostoso Muito gostoso Da blusinha E da calça Conjuntinho Aqui também, ó Mais um conjuntinho, ó R$119,00 Com a calça De moletom E a blusa de moletom Linda Mas, gente Eu não tenho estrutura Pra isso daqui Não tenho estrutura Olha isso, gente De seis a nove meses Simplesmente um moletom De arco-íris Que coisa mais linda Não Sem condições, ó Seis a nove meses Que coisa maravilhosa Nossa Tô me coçando Pra levar um desse Pra Cecília Porque eu achei Simplesmente lindo E eu amo criança De roupa bem colorida Calça jeans Ai, gente Olha se não dá vontade De esmagar De morder Três a seis meses, gente Quanto tá essa calça jeans? Acho que R$89,00 R$89,00 Aqui, ó, gente A calça jeans Muito lindinha De amarrar aqui Na cintura Maravilhosa Aqui tem vestidinho, gente Quanto tá o vestido? De graça, pelo jeito Acho que esse daqui É brinde da Renner Não tem preço em nada Aqui mais tapa-fralda, ó Tapa-fralda Coisa linda R$39,00 E aqui os bórezinhos R$39,00 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 Também E aqui a parte Que eu tô simplesmente Surtando, gente Porque são esses Macacões aqui Que são perfeitos Vocês não tem noção Da maciez Disso aqui, gente R$89,00 De três a seis meses Mas muito gostoso Não é pouco gostoso, não É muito gostoso Olha isso, gente É muito gostosinho Aí tem Só que não tem muitas estampas E os tamanhos Estão muito grandes, sabe? Porque eu acho que os pequenininhos Já saíram tudo Tem assim, ó Mas é tamanho 12 a 18 meses, ó Eu amei essa estampa Achei lindíssima Aí com o tamanho maiorzinho Já tem esse antiderrapante aqui no pé Para as crianças que já caminham, sabe? Aí tem esse daqui que é um RN Muito bonitinho Muito gracinha Olha Muito fofinho, gente Aí tem vários tamanhos também Deixa eu ver aqui mais Ai, gente Olha R$79,00 também Só que é tudo tamanho grande, ó Ai, não Aqui é zero a três meses Deixa eu ver o que eu achei aqui Ai Que gracinha Olha isso, gente De botão aqui embaixo Mas olha Que gracinha Não Não, tem umas coisas que assim Não dá Aí aqui as outras estampas Daquele tip-top Daquele macacão Deixa eu vir desse lado Que eu falei pra vocês Olha só Essa estampa Aí tem esse daqui Que é de zíper Se esse aqui fosse de zíper Ia ser perfeito Que ele é de soft Tudo R$79,00 cada um, tá, gente? Esse daqui também E esses aqui de soft R$89,00 Lindíssimos demais da conta Demais Nossa, eu tô apaixonada nesse aqui Como que eu vou sair dessa loja Sem levar nada pra minha filha? Alguém me explica E aqui também tem alguns Coisa mais gostosa Muito macio, gente Muito maciozinho Provavelmente tem um RN desse daqui 3x6 E eu tô pensando em pegar um RN Pra minha neném Que minha neném ainda não tem nada RN Então assim Tem muita coisa linda Mas olha só como as coisas enganam, gente Esse daqui é tamanho 0 a 3 meses Beleza? Beleza Esse de trás é tamanho 3 a 6 Ou seja, até 6 meses Eles estão juntos aqui Eles têm exatamente o mesmo tamanho Olha isso Então ou ela vai usar quando ela tiver 3 Ou ela vai usar quando ela tiver 6 Mas ela vai usar os dois Porque os dois são do mesmo tamanho Então não tem muito como saber, gente As etiquetas às vezes mudam É assim mesmo Roupa de neném é no zóio, gente Não é na etiqueta não Vocês fiquem ligados Pra vocês não perder os tamanhos das roupas do neném de vocês Porque, ó Esse aqui, se eu esperasse esse daqui Pra usar só com... Se eu usasse esse daqui só com 6 meses Ela ia perder E agora vamos para as partes dos meninos Que eu sei que vocês amam também, gente Bórezinhos Lindos Que deve ser RN, né? RN Muito pitoquinho, gente Muito pequenininho 3 bórez por R$99,00 Então, ó Custa R$39,00 cada um Mas pegando 3, fica R$33,00, né? Que aí fica 3 bórez por R$99,00 Então tem essa estampa Tem essa estampa de abraço de urso aqui Que bonitinho E tem essa estampa de leãozinho Então pegando um de cada, fica R$99,00 Aqui embaixo tem essa estampa de... De... Militar, né? Essa estampa militar com bichinhos Leãozinho, ursinho R$39,00 Nesse daqui E aí tem outras Que também tá nessa promoção de 3 bórez por R$99,00 Aí tem essa estampa aqui Tem essa estampa aqui também Olha que gracinha Ah não, esse aqui acho que não é, gente Esse aqui não é bórez, não Esse aqui é um banho de sol Que é aquele macacão de perninha curta R$39,00 Tá barato o macacão por R$39,00 O banho de sol por R$39,00 Aí aqui, gente Tem conjuntinhos, ó R$89,90 o conjunto Então é o bórez E tem a calça A calça de moletom E o bórez E aqui embaixo Tem os basicões, né? Que são esses só com essa embleminha Da Ted Boom Também 3 bórez por R$99,00 Tem no mostarda No azul marinho E aqui tem estampadinhos assim, ó Tudo na base de R$39,00 cada um Pegando 3 Fica R$33,00 cada um Ai, que lindo esse listrado, gente Até pra menina Olha que lindo Azul marinho E branco Aí tem todo branquinho escrito Pacotinho de fofura E tem os de manga longa Aqui atrás Aqui, gente Tem esses bórez kimonos Masculino também R$39,00 Muito lindos, ó Que gracinhos R&N São muito pequenininhos, gente Muito pequenininhos mesmo R$39,00 Aqui tem os conjuntinhos de frio Esse daqui tem no rosa Pra menina também E tem no branco unissex São duas peças por R$119,00, ó É bem peludinho E a calça de lã Aqui tem conjuntinhos Epa Caiu a calça Aqui, ó A calça Peraí que eu vou arrumar Então a calça listrada E o moletomzinho Né? A calça de lã Conjuntinho, então Vamos ver quanto tá R$149,00 E os de trás Tá vindo com o bórezinho junto, ó Então eu acho que é assim Acho que vem o bórezinho, o casaco e a calça Igual aquele conjunto feminino lá Por R$149,00 Acho que é isso Vem o bórezinho Porque nos outros cabides Tá tudo com o bórezinho Aqui, ó Os macacões Que eu achei gostosos Das meninas Também tem nas estampas masculinas Gente, é muito gostoso É sério É o tecido mais gostoso Que eu já senti assim Pra roupa de neném De soft, quentinho, sabe? Também acho que tá R$89,00 Mesmo preço dos outros De menina Então esse daqui Verdinho de urso Esse daqui Olha que lindo De bichinhos Tem várias estampas Bonitinhas também, ó Esse aqui bem pitoquinho Gente, eu queria muito Um pitoquinho assim Pra Cecília Mas não tem E aqui essas estampas Cinzas aqui Que eu achei lindas Ó, aqui tem um feminino Perdido Tamanho 12 É, 12 e 18 Só tem tamanho grande Feminino E aqui tem outros Macacões assim também Ah, e esse daqui Eu comprei pra Cecília, gente Esse aqui a Cecília tem Porque é de girafa Esse aqui eu achei Super unissex Olha isso, gente Que delícia É muito gostoso Sério Vou repetir mil vezes Esse a Cecília tem Porque eu achei unissex De girafa Agora que eu descobri Que tá na seção masculina Mas eu achei Simplesmente maravilhoso Aqui mais Bodyzinhos Mas eu não gosto Quando fica assim, ó Tá vendo? Parece que tá esgaçado Eu não gosto Quando fica assim Ó, parece que Tá esgaçado o tecido Sabe? Não gosto 39 Mas acho que é só essa peça Porque as outras não, ó As outras tá Tá bem conservadinha Acho que é só essa que Deu ruim ali Aí tem todo no branquinho Ó, que bonitinho Vem dois branquinhos Todo branquinho é bom Que é básico, né? E usa pra caramba 59 Ai, que gracinha, gente Esse tem até bolso Olha que coisa mais linda 49,90 Tem bolso Esse daqui é um conjunto De bodyzinho De girafa Mamãe pira Ah, não, gente Uma girafa da bunda Não acredito Coisa mais linda Se fosse meu neném menino Eu já levava esse também Amei, 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 amei Lindíssimo E tem babete Acho que é babete Que chama esses babeirinhos assim Tipo bandana 29,90 E vem duas Aqui pras mamães de meninos Pirarem Blusa de moletom Bem quentinho Forradinho, ó Bem quentinho Tá saindo a 69 Tem a calça também Olha que gracinha Esse detalhe na calça, gente Lindíssimo Aqui também Olha que amor, gente Que amor Calça de moletom 59 Essas aqui 49 Azul Não tem preço Tem coisa que parece que é de brinde aqui na Renner Não tem preço E essas outras calças aqui atrás 49 Aqui já é calça mais de pijama mesmo, né Calça de pijaminha Tá saindo a 39 Malha mesmo, tá, gente? Olha que bonitinho Tem até o negócio do piu-piu aqui na frente, ó Que gracinha Então, 39 Aqui tem umas na promoção por 29 Todas nessas estampas assim, ó Branquinhas de bichinho Ou branquinhas de estrelinha Muito lindas E aqui calça com pé Tamanho 6 a 9 meses E aí vem duas calças por 59 Branquinha também, tá, gente? Tudo branquinha e tudo com pezinho E aí, gente, também tem de manga curta, né? Pra quem mora no calor que nem eu, ó Do Mickey E vem até a toquinha do Mickey, gente Que graça, olha Tá saindo 59 Tem do Mickey E aqui tem estampas assim, lisas É... A blusa lisa só com listras Aqui tem do Rei Leão Tem de ursinho Tem banho de sol, ó Banho de sol, pra quem não conhece Pode chamar... Banho de sol ou romper também, gente Que chama de romper Que é, assim, ó O macacão curto, sabe? Pra calor De bermuda e de regatinha Lindo, gente, ó Dos Beatles Tem muita opção também Bermudinha de verão, olha Muito, muito gracinha Então, assim, tem bastante opção É de vir aqui Agora eu mostrei pra vocês As peças mais bebezudas Mas também tem tamanhos De 1 a 5 anos Aí tem tamanho de 6 a 10 Então, assim, tem muita opção, gente Muita opção Olha isso aqui, gente Pra menina Olha essas jaquetas, gente Olha essas jaquetas Tem muita opção legal, ó Jaqueta de pelo Olha essa jaqueta Então, assim, tem muita opção, gente Muita opção Na Renner A gente se perde De tanta coisa E é isso, gente Espero muito, muito, muito Que vocês estejam gostando Dos vídeos Que vocês tenham gostado aqui Dos achadinhos Que eu fiz pra vocês, né Eu, como mãe Agora venho aqui E fico enlouquecida Porque a gente quer comprar As coisinhas, né Pros nossos filhos E tem muita coisa Em valores Que eu achei legais Aqui pra moda infantil Moda de bebê Aqui na Renner Geralmente tem promoções Também Acabei não mostrando Tantas promoções Mas também tem Tá bom, gente? Espero que tenham gostado Do vídeo Se inscreva no canal E também me siga no Insta Um beijo E até o próximo vídeo Tchau